Estamos prontos? Estamos prontos. Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Luciana de Dela Vega. Esse é um vídeo de história, eu vou contar pra vocês como foi a experiência de colocar dois piercings na orelha de uma vez só. Eu vou deixar uma foto aqui, um pouquinho em detalhes, pra vocês verem bem os piercings. Eu tive que ir no dia, olha, a orelha tava bem vermelha. Eu espero que o barulho do ar-condicionado não esteja atrapalhando, mas sinceramente não tem como desligar, porque Porto Alegre é o terceiro lugar mais quente atualmente, perdendo apenas para o sol e o inferno, né? Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, porque no final desse vídeo eu mostro pra vocês a reação do Babisco aos meus piercings. Bom, vamos lá. Eu coloquei esse piercing no sábado. E hoje é o quê? Quarta-feira. Então, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Já faz cinco dias que eu estou com os piercings na orelha e finalmente a minha orelha está normal. Finalmente ela não está assim, ó, me perturbando. Vamos começar do começo, não é mesmo? Sábado era dia de Grenal, né? De Grêmio versus Inter. E aqui em casa, sempre quando tem jogo de futebol, jogo da seleção, jogo do Grêmio, é dia de pastel, né? A gente, eu e o Babisco fazemos pastéis e é a nossa diversão. Então, naquele sábado, o Babisco disse hoje é dia de Grenal, a gente tem que fazer pastel, mas eu não tinha as coisas pro pastel, então ele disse, bom, então eu vou sair e vou comprar massa pra pastel e glisado. Essa era a minha missão. Sair e comprar massa de pastel e glisado. Eu não tenho carteira de motorista, então lá fui eu com os meus pezinhos. Eu fui em outro bairro, supermercado mais próximo, é em outro bairro. Então, é uma caminhada, assim, não é estenuante, mas muita gente não faz. Pra mim é beleza, é normal, eu gosto de caminhar, então, tranquilo. Fui caminhando, né? Felizinha. Eu não sei vocês, mas eu viajo na maionese, né? Então, e ó, pensando mil coisas, né? Passei na frente de uma loja, de um estúdio, de tatuagens e piercings. Eu passei, na princípio, quando eu vou nesse mercado, eu sempre passo na frente desse estúdio. Mas, dessa vez, eu pensei, hum, eu podia entrar aí e perguntar quanto é que é pra colocar? Piercings. Porque, há muito tempo já, eu tenho a vontade de pôr piercing, deixa eu ver direitinho como é que se fala. Há muito tempo, que eu tinha vontade de colocar o piercing no tragos e o transversal. Mas, é uma coisa assim, que eu me imaginava, ai, com os piercings maneiros, assim, cheios de estrazes, brilhando, ofuscando, todo mundo a meia volta, e pá, assim, bem perua, né? Eu ficava imaginando isso, mas nunca ia realmente ver como é que era pra pôr um piercing. Então, quando eu passei ali na frente daquele estúdio, eu pensei, hum, bem que eu podia entrar aí e meu preço. Mas, não entrei. Segui, fui lá, comprei as coisas que eu tinha que comprar, não tinha mais de pastel, só tinha avisado, comprei avisado, voltei. Quando eu tava voltando, eu disse, vou entrar. Vou entrar ali, vou perguntar. Entrei. E perguntei os valores. No tragos, era 110, 120, e o transversal, 90, ou ao contrário, eu sei que um era cento e poucos, o outro era 90, quase 100 reais. E ele me mostrou os piercings. E eu perguntei, não tem dourado, não tem com strass. E ele disse que não, que esses eram que eles trabalhavam por causa da cicatrização, pra não dar uma alergia e tal. E depois que eu tivesse bem cicatrizado, daí eu saí e comprava as minhas joias, né? Fazer o quê, né? Então tá, tchau. Daí o cara disse assim, olha, hoje tá tranquilo, se tu fizer os dois, hoje eu te faço por metade do preço, te faço por 100 reais. Gente, não fala em metade do preço, não fala em promoção pra uma mulher, não fala pra mim, deixa eu ver o tal, promoção, metade do preço, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, agora eu quero, eu quero. mas o preço era muito feio, né? Muito feio. Então eu disse, ah, mas só tem esses, não tem outra cor, nada dele. Pois é, por causa da cicatrização, e eu não tinha levado o meu telefone, porque eu tenho medo de sair com o meu telefone, né? Eu tenho medo de assalto. e eu disse pra ele, ah, então eu vou ali em casa, pegar o dinheiro, e já trago o meu telefone pra fazer um vlog. Ele, ah, maneiro, tu tem canal no YouTube, é, pois é, dele é, mas a gente não deixa filmar. Meu porro, que é espático, né? Eu, ah, não tem a joia da cor que eu quero, né? Não, não dá pra fazer um vlog. Ah, não sei o que fazer, então, então tchau, tá? E o cara disse, faço por 80, eu digo, tá, fule, pode fule, tudo 80, tudo bem, menos da metade do preço. É isso aí, promoção, gente. Então, eu estava com muito medo do bicho, do tragos, que eu pensei que ia ser, assim, muito dolorido, e eu estava achando que o transversal ia ser super tranquilo. Veio do engano, tá? Completamente ao contrário. Ele mesmo me avisou, ele disse, vocês estão conseguindo ver? porque é discreto. Eu quero com estrago, se eu quero dourado, eu quero pá na cara de todo mundo nos meus vídeos. Ele me disse, olha, o tragos é o que dói menos. Eu, sério? Ele perguntou, ah, qual que tu quer fazer o primeiro vlog? Faz aí o que tu achar melhor, né? Vai, tudo aquilo. Eu estava de óculos, eu tirei o óculos, e ele perguntou o grau que eu usava, e eu disse, é muito, é muito mesmo, quatro, três, né? Quatro de um lado. Três de um lado, quatro do outro, eu não sei qual lado é lado. E ele me disse assim, pois é, tu sabe que eu devo estar mais ou menos nisso aí também, mas faz anos que eu não uso meu óculos. Cara, tu vai furar a minha orelha, eu vou dizer que não chega, porque eu sei o quanto eu sou cega, assim, óculos. ali ó, não é lá longe, é tipo uns sete, oito passos da minha frente, já é tudo borrão, é tudo nebuloso, gente. E o cara me diz isso, e eu muito corajosa, diz, ah, 80, né gente, menos da metade do preço, vou seguir, vou continuar nessa parada aí. Ele furou primeiro os tragos, e foi muito tranquilo, eu estava muito tensa, igual a tatuagem. Quando eu fui fazer a tatuagem, eu me desculpei muito com o tatuador, antes dele começar, eu disse pra ele, eu vou chorar, eu vou fazer drama, eu sou muito fria, as quenta, me desculpa, me desculpa, me desculpa. E o cara, não, calma, é tranquilo, não é pra tanto, eu sei que é pra tanto, mas eu sou dramática, blá blá blá. E daí, quando ele fez o primeiro risco da tatuagem, tipo, eu não senti nada, eu pensei, pô, é isso, né? E ele me perguntou, e aí? Eu digo, aí tu continua, né, que mesmo que eu estivesse morrendo, eu não ia ficar só com o risquinho, né, agora vai até o final. Então, eu também fui muito tensa pra fazer as perturações, pra colocar os fiches, eu tava muito tensa, não falei, às vezes não falei pro cara, olha, eu vou chorar, não sei o que, mas eu só fui assim, ó, com a cara da derrota, pronta pra chorar. A dor de perturar o tráguas é bem menos intensa do que bater o mindinho numa quina. É sério, tá? Eu tô falando sério. Ter águas é uma coisa assim, tipo, é isso. Sabe, dá uma dor, mas é aquilo ali que deu. Tá, passou. Bateu o mindinho numa quina, e, ah, meu Deus, por quê? E tu fica naquela dor do mindinho por horas e horas se rodando no chão, minha gloria. não é assim no tráguas, tá? O que foi mais chato de colocar o piercing no tráguas foi que depois que ele perfurou, ele colocou o piercing e daí teve que atarrachar. E daí ficou ali atarrachando uma coisa que já tava sensível, daí ele puxava pra cá, puxava pra lá, vai ser que ele ia arrancar meu tráguas. mas assim que ele parou de atarrachar o piercing, parou o desconforto, né? Ficou sensível, mas parou o desconforto. Tá aí, minha gente, tá aí foi pro transversal, né? Perfurar o transversal não, não vou dizer que não dói, dói, gente, mas não é aquela agonia, aquela dor desesperadora de, meu Deus, tá arrancando minha orelha, minhas vísceras, tudo, não. Até parece que é meio difícil, não sei se era minha cartilagem, que era muito resistente, mas até parece que é meio difícil colocar um piercing ali. Daí dá aquela dor, dá, ou de novo a dor, fazer aqui embaixo também, tal. A hora de colocar o piercing é desconfortável de atarrachar, daí fica uma uma dorzinha. Não é uma dor intensa. Se fosse uma dor intensa que dói e depois de um tempo para, eu acho que seria bem mais fácil, acho que eu tô... Eu acho que seria bem mais fácil do que essa dorzinha que não é intensa, mas é constante o dia inteiro e não alivia por nada. É assim, ó, sábado, eu fiz isso no sábado de manhã, daí tá, tranquilo, passei o sábado muito bem, tá, até eu conseguir dormir, eu... Esse é outro ponto. Eu durmo com mais frequência deste lado do que o lado do piercing, mas claro, né, daí eu tava com a orelha sensível, daí eu queria deitar pra esse lado, né. Bem, então essa coisa de ter só um lado pra dormir, só uma posição pra dormir é meio chatinho. No dia seguinte, no domingo, daí foi problemático, foi horrível, foi inverno na terra, daí doeu. Gente, com sol transversal, o trago, se eu podia tocar, bater, mexer, não doía nada, mas o transversal, Jesus amado, como doeu é só bagaça. Deu demais, e ficou muito vermelho, a minha orelha inchou, virou um repor, sabe aqueles lutadores de MMA que tem a orelha toda? Era assim que tava essa orelha, gente, eu tirava foto das duas, comparava, tava uma tristeza, eu tava, que nem aquele gurizinho que foi beber um refri, a abelha picou a boca dele. Até ele me picou, eu fiquei assim, pra quem conquistar, meu buchero, minha boca. Ele chorava, dizendo, ai, vou ficar assim pra sempre, eu tava assim, molhava minha orelha, ai, eu vou ficar assim pra sempre. Domingo foi inverno na terra. Na segunda-feira, já não tinha mais dor, tava desconfortável, mas aquela dor intensa não tava mais, nem aquela dorzinha chata, não estava mais. Na terça-feira também tava assim, mais ou menos, e hoje, a quarta-feira, não tem mais dor, gente, não tem mais dor. Mas, tem que ter uma delicadeza, né, pra vestir roupa, pra não pegar aqui, porque daí sim, se engancha na camiseta aqui, ou se o cabelo tá aqui, eu passo assim, e engancha, ai, oi, oi, O rapaz que fez as perfurações, que colocou o piercing, ele me aconselhou a limpar a orelha, né, os piercings, com soro fisiológico e com sabonete antisséptico. Eu fui na farmácia, no sábado mesmo, pra comprar o soro, porque eu tenho aqui, uso pro cabelo, tal, daí, né, como quis misturar. fui lá comprar um soro, e um sabonete, porque eu não tenho sabonete antisséptico, não tinha. E lá na farmácia, a moça que me atendeu, me vendeu esse, Perry, esse tap, esse remedinho aqui, que é um antisséptico, e spray, daí, só dá uma borricada na orelha. Comprei no sábado mesmo, usei no sábado, umas duas vezes, no domingo, eu usei mais, porque tava dando muito, então toda hora eu limpava ali, dava essa espreiada, assim, de antisséptico, pra ver se aliviava. Na segunda-feira, eu saí com um babisco, que era de dizer muito sangue dele, e tal, aproveitei e comprei um sabonete antisséptico. Comprei o Life Boy, assim que se pronuncia, e eu acho que isso ajudou muito, porque daí eu comecei a lavar, eu só faço uma espuminha, assim, com sabonete, pra aquela espuminha, abrindo delicadamente, e depois enxago delicadamente, tá? E acho que isso ajudou, sei lá, ou o tempo mesmo, ajudou a criar aquela dor, no capeta, passou. Foi só no domingo, só não quero nunca mais. No domingo, a dor era tanta, que eu já tava fazendo promessa, de nunca mais colocar nenhum piso. E agora que passou, eu já tô fazendo plano, pros próximos. o ruim de tudo, foi aguentar a dor, calada, sofrida, porque, se eu contasse pro Babisco, meu Deus do Iso, eu sofri, ele ia me jogar na minha cara. Falando no Babisco, série agora assistindo, a reação do Babisco, ao ver o meu piercing. Tá, gente, ó, seguinte, já falei pro Babisco, que eu tenho que contar uma coisa pra ele, tipo tatuagem. o Babisco já não tá curtindo, né, Babisco? Não, não tô curtindo nada. Já mandei um láxio pro meu irmão Nilo, disse pra ele, vir aqui em casa, mostrar o brinco dele, porque, né, eu preciso, ter um desvio de atenção, né, do Babisco, pra ele ter que criticar, não só, né, ter que criticar o brinco do meu irmão também. Tem, o Babisco, olha pra ele. Será que eu tô empadrada? Não, mas olha como é que eu sou o TARDIS, que... Eu quero ler e ver isso. Não, não quero. Diga pra o Babisco que tá bonito, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas eu já sei que ficou, porque eu falo demais, mas eu queria contar em detalhes, a minha experiência. Se curtiu o vídeo, se tu tem piercing, se tu pretende fazer, se esse vídeo ajudou, ou pelo menos entreteu, deixe o seu curtir, compartilhe, se inscreve no canal, porque esse canal é muito legal e ative aquele sininho medonho. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.